Te vejo na minha casa às oito. Sou a primeira festa do pijama. Deve estar ansiosa com toda aquela diversão. Até jogarmos o jogo da verdade e descobrirmos que tipo de monstro você realmente é. Festa do pijama, festa do pijama, eu sei que está... O jogo da verdade. Coenqueça os segredos mais íntimos dos seus amigos. Ah não, a Cleo vai me matar quando descobrir de qual garota eu tô afim. Ai, o que eu vou fazer? O que vamos fazer? Podemos... Jogo da verdade. Tô dentro. A menos que você não queira que eu descubra. Ai, eu já sei, hora da maquiagem. É hora da... Briga de travesseiros. Chega de enrolação, hora do jogo da verdade. A Frank primeiro, o que vai ser? Verdade ou desafio? Desafio? Eu desafio você a mandar um torpedo para os garotos assim. Festa na minha casa, espalhem para todo mundo. Eu não acho que seja uma boa ideia. Certo, verdade. De quem você tá afim? Eu faço o desafio. Agora? Tem certeza? Tudo bem. É enviar. Não acredito, você fez isso mesmo. Os seus pais vão surtar quando os garotos aparecerem na sua casa. Minha casa? Cleo, foi do seu celular. Com certeza. Ah não. Bem, como foi na sua prova? O professor disse que quer conversar com os meus pais sobre isso. O que? Nossa, é mesmo? Uma reunião de pais e criaturas? Eles vão demorar séculos para nadar até aqui. Você não é chamada para uma reunião de pais e criaturas para uma boa coisa? É mesmo? Você deve ter ido muito mal. Pode repetir de ano. Ah não, isso é terrível. Eu tô perdida. Coitadinha. Eu sei, o que faremos? Ei, eu tive uma ideia. Tudo que ele realmente precisa ver é um membro da família, não é? Então, vamos dar um a ele. Eu não. Estamos na mesma sala. Ele nos reconheceria. Então quem? Tudo bem, Slow Mo. Lembre-se, você é a tia volante que dá laguna. É, e você tem dois cavalos marinhos chamados Roger e Blink e você mora lá em Baixo Ville. É australiana. Dê uma zumbizada com o sotaque, ok? Hum. Por que o Slow Mo tá vestido como uma drag queen? Reunião de pais e criaturas? Hã? Hã? Bom, não tem que esperar pra descobrir o quanto você está mal. O quê? Eu sei que estavam tentando me ajudar, mas se eu ia repetir antes, agora eu vou ser expulsa. Deve estar muito orgulhosa da laguna. Ela é minha melhor aluna. A melhor prova de todas. Não sabia disso. Viu? Eu disse que eram boas notícias. Transforma lixo em combustível verde limpo. Uau! Deve ser... Dadulha! Errado! É meu. Essa máquina, sei lá do quê, vai me tornar a rainha da feira de ciências maluca. O trono será meu. Cleo, isso não é um trono. Tá. Eu acho que eu sei como é um trono. Os efeitos da água no papel higiênico. Agulha! Como você pode deixar a Cleo roubar o seu projeto? Você tem que ter mais atitude. É, você não é a empregada da Cleo, certo? Isso é uma injustiça. Você tem que fazer alguma coisa. Ai, a Cleo vai ver só. Obrigada. É isso mesmo. Meu projeto é muito superior. O trono é meu. Hum, Cleo, isso não é um trono. Isso é um projeto de ciências. É uma câmera de hidratação. Diga adeus à pele seca. Não, tem graça. Espero que ela esteja usando aquela maravilhosa máscara de cílios à prova d'água. Porque isso levará o dia todo. Lobisomem ou vampiro? Por que não escolher os dois? Os dois são totalmente bons, você sabe. Falando sobre garotas? Não desta vez. O novo filme da saga está saindo. Vampirúsculo? Na verdade, Vampirúsculo 3, a última faísca, eu assisti o primeiro umas mil vezes. Quantas vezes você assistiu? Ai, eu nunca assisti a um filme. Ah, não pode ser. Não tem problema. Tenho 16 dias de idade. Ainda não tive uma oportunidade. Garotas, temos uma missão. Para o afeteatro. Ei, sai da frente. Temos uma emergência. Aqui está o primeiro filme, o making of. O segundo filme. É o imundial que a experiência do primeiro filme seja perfeita. Draculaura, você liga o projetor. Laguna, liga o som. Eu fecho as cortinas. E não esqueça a pipoca. Ah, os lencinhos. Eu posso ajudar? Não, não, não. Não mova um dedo. Apenas curta o filme. Ah, olha gente, eu conheço um pouquinho de eletricidade e parece que vocês estão sobrecarregando. Como vamos assistir ao filme agora? É, eu estava fascando de vontade de assistir. Ah, poxa. O que foi? Contato. Como está o filme? Ah, demais. Você vai adorar. Contando com essa, já assisti mil e uma vezes. A Pooley encontrou esse livro antigo que fala sobre vampiros. E adivinha? Uau, é. Eu sei os fatos da vida de vampiro. Aqui diz que se transforma em um morcego. Ei. Eu nunca vi você fazer isso. Bom, eu... Aqui diz que você vai conseguir mudar quando tiver idade suficiente. Ah, já tenho idade suficiente. Eu faço isso o tempo todo. Faz pra gente ver. O quê? Agora? É bom, mas é... Eu preciso de privacidade. Vou estar na Torre dos Sinos. Sabe onde os morcegos ficam? Fui! Eu nunca me transformei na vida. Pense como morcego. Pense como morcego. Eu sou um morcego. Agora. Não funciona. Nunca vou conseguir me transformar. Dráculaura. Ela conseguiu. Morcego. Morcego. Hoje foi muito divertido. Você voltou ao normal. Você foi o máximo. Da classe inteira. Você foi a única que tirou o ar. Nossa, você arrasou. Ai, não tenho ideia do que está acontecendo. Bom, eu não estava certa se iria mesmo participar, porque o meu irmãozinho mordeu a minha perna. Mas isso não vai me deter. Eu vou concorrer e vou vencer. Ela não vai vencer. Eu estava concorrendo pela oposição na eleição da Rainha do Grito. Eu acho que um pouco de fofoca na campanha vai garantir que eu receba todos os votos. Claudine, parada lá fora, num campo, sofreu o maior caso de ataque de pulgas carnívoras e está fora da campanha. Poupe seu voto. Ninguém vai saber quem começou isso. Não conte. Pra ninguém. Sei o que vai acontecer depois que eu soltar essa mensagem. E aí vai. Oh, nossa, que babado forte. Eu tenho que contar pra todo mundo. Ah, espera, não posso. Eu não devia. Eu quero, mas não posso. Talvez só pra Frank. Afinal, ela não é qualquer um. Ui, que gatinho. Enviar. Isso não faz muito sentido. Enviar para todo mundo. Bom, tudo bem. Voltagem. Foi mal. Digitando e andando. Mandar para todos. Obrigado pela melhor campanha de mensagem viral da história de Monster High. A vencedora da Rainha do Grito é... Claudine. Uou. O quê? Como isso vai acontecer? Todos votarão nela. Vamos escolher. Claudine, lá fora do campo dela. Vai haver um carnaval na escola. De graça, se você votou. Nossa, dá pra acreditar nisso. Claudine estava concorrendo. Hum, esses Jonesy Brothers são tão do século passado. Agora o Justin Peter... Hum, que fofo. Ui, Heat Burns. Ignore. Ei, garotas, olhem só. Eu tô pegando fogo hoje. Tá se achando... Se enxerga, Heat. Você não é assim tão rápido, Heat. Eu tenho mais energia em uma das garras do que você no seu corpo inteiro. Oh, peraí. Meu ouvido queimou. Não sabe que as garotas são muito delicadas pra competir? Nada de competição. Ah, Heat. Você não pode estar falando isso pra mim logo hoje. Eu passaria queimando por você numa pista. Quem carafa isca. Eu primeiro que dar duas voltas vence. O perdedor limpa o cantinho do horror. Eu tô dentro. Toma. Segura minha bolsa, livros, brincos, laptop, celular, bolsinha de maquiagem e pulseiras. Ei, Claudine. Não vai ficar pra me ver queimar a sua irmãzinha? Ah, cara. Eu não posso ver isso. Tinha que escolher logo hoje. Eu vou pintar aqui todo dia pra rir de você. Agora, meninas. Aposto que não tinha percebido que hoje tem lua cheia. Eu e as marinhas vivemos aqui todas as tardes pra rir de você. Eu fiquei pra trás. Gente, escutem só isso. De acordo com o meu horroróscopo, eu vou conhecer o cara perfeito hoje. Lindo, bem definido, rico e confiável. Aqui diz que o primeiro monstro que admirar quando essa página você virar... Ah, 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 aquele é o cara... Como eu estou... Maravilhosa, como sempre. Eu sei, é uma maldição. Ah, pra onde ele foi? Ah, droga. Aqui diz que se eu não encontrá-lo até a última aula, não vai se tornar realidade. Dois minutos pro último, senão... Garotas, atrás dele. Pode deixar. Ele foi por aqui. Espinge pro vestiário masculino. Nós vamos perdê-lo. Frank, redirecionar. Eu vou trabalhar no plano B. Deixa comigo. Agora é comigo. Sapinhos. Pegamos ele? Não, ele escapou. Tudo bem, tudo bem, eu estou indo. Se ele colocar os pés fora da escola, já era. Qual é o plano B? Você. É, e depois eu disse, ah, qual é? Nem os fantasmas usam branco depois de um dia de trabalho. Ah, até parece. Mas a mulher disse que só tinha em branco. Ai, o meu horroróscopo estava completamente certo. Você é o cara perfeito. Tão bom ouvinte. Oh, B mais. Que show. Não, eu mereço mais. Estudei a noite toda. Senhor, Rother, nunca dá A. Não há nada que você possa fazer. Errado. Isso pertenceu ao faraó Nátalo Tim Kamen. Ele me dá o poder da persuasão. Você não vai causar com isso, né? O seu pai disse que esses ídolos antigos são amaldiçoados? Deixa comigo. Senhor Rother, eu estudei para a perfeição. Por que eu não tirei um A? Eu não dou A. Mas eu mereço um A mais. Você merece um A mais. Bom, deve ser lá embaixo. Parece suspeito. Pode ser uma armadilha. Por favor, deixa comigo. Oh, não. O corredor está lotado. Ai, estamos atrasados. Quer apostar? Ai, estou aprendendo a amar esse poder. Dever de casa para esta noite. Divirtam-se. A Cleo está usando esse ídolo como um cartão de crédito sem limite. É, mas o que vai ser quando a fatura chegar? Um dia é impecável. Vocês se preocuparam à toa. Não tem nenhuma maldição nesse ídolo. Eu disse que está tudo bem. O que? O que foi? Você não está bem. Para sobreviverem a este teste, vocês não podem deixar os ovinhos racharem por uma semana. Qualquer rachador e vocês não passam. Ah, eu curto ovos. Pode parar esquentadinho. Primeiro eu vou revampirar você. Maquiagem completa. O teste mais fácil de todos. Dulce é com você. Excelente. Vai durar uma semana, certo? É. Talvez devesse trocar de parceiro. Por que você diz isso? Todos sabem que monstros marinhos são péssimos pais. Não é verdade. Isso é a história de pescador. Sete dias sem rachar ou serão reprovados. Ele só está sendo anti-anfíbio. Bom, vamos mostrar a ele. Seremos os pais mais fantásticos do mundo. Que gracinha. Uma rachadura. Palharam. Que droga. Eu não entendo. Fizemos tudo certinho. Onde conseguiu isso? Nenhum dos gárgulas. Na biblioteca. Ei, o nosso foi o único que rachou. Eu sabia que seríamos ótimos pais. Gúlia, ele deve gostar de você. Ele a convidou para almoçar com ele e os brothers dele. Não seja tímida. Eu sei que você e o Slow Mo vão ter muito o que zumbizar. Tudo bem. Então vamos juntas. Se tiver outras meninas, você não vai ficar tão nervosa. A Frank vai estar lá. Vamos. Zumbis. Eles só precisam de alguma coisa para quebrar o gelo. Eu não entendo nada de quebrar o gelo. Mas eu sei muito sobre derreter alguns corações. Eu não entendi a piadinha. Poderia mirar para outro lugar? Eu e você poderíamos incendiar o mundo. Gúlia, eu tenho que retocar a maquiagem. Eu sei que deveria ter ficado lá com você, mas é que às vezes o Hit é um pouco quente demais. Acha que vai funcionar? Obrigada por trocar de lugar, Hit. A luz daí reflete bem o vermelho dos seus olhos. Isso não foi legal. Ei, olhem só. Eu vou pegar as pessoas do vilarejo. Isso é engraçado. Eu gosto de desfazer. E o frio, o frio, o frio, o frio. Eu vou pegar as pessoas do vilano.